Tem screen, certezas, vai lá, dentro, bloqueado! Tem movimentação inside, lobby com o Casemiro! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para o confronto entre o Vasco de Miguel Casemiro contra o Corinthians de Alea Pouca, Gaulês, Diego Laux, Brecht e BT. No time do Vasco ainda tem os certezas do Beltrão, Otávio Neto, Chicon. E tem mais ainda, velho, tem mais gente pra vir do banco aí nesses dois times. Eu espero que você se divirta com isso aqui, como eu pretendo me divertir. Luzes em quadra para a apresentação. Aí vem Guilherme Beltrão, vestindo a número 4. Pedro Certezas de Point Guard. Mano, uma das melhores faces que a gente fez, viu? Tem ele! O que tá, viu, Neto? Miguel Casemiro, esse não ficou parecido, né? Mas quem sabe no basquete ele... Mano, não ficou parecido nada. E o Chicon, ou Chico Moedas, tá em quadra também. A gente tentou fazer a altura real, né? Tentamos fazer a altura realista dos jogadores, mano. Foco nele, hein, velho? Foco no Otávio Neto. O que que é o... Ali eu acho que é o Laux. Tudo pronto. As escalações na tela mais uma vez, ó. Gauleis, Laux, Brecht, BT e a Poca contra certezas. Beltrão, Neto, Chicon e Casemiro. Gauleis. Cara, ficou muito forte, tá? Ficou muito forte, mano. Vai subir a bola. A torcida alvinegra está presente. A posse é deles. Começando com a posse, o time do Corinthians. Nas mãos de Alexandre Gauleis. Passou no Laux. Tem a marcação do Beltrão. Laux tenta o espaço. A Poca está inside. Para tentar o rebote. Está nas mãos do Apoca. Ele brigou, pegou. Tenta a bandeja. O Casemiro consegue o rebote. Soltou no Chicon. Beltrão. Passou lá dentro. O Casemiro. Para os primeiros dois pontos do jogo. Lembrando que teremos duração do quarto de quatro minutos, tá? Gauleis. Puxa o Corinthians. Brecht. Só ameaça. Ainda ele. Está bem contestado. Brecht. Passe alto no BT. Vai na força. Ganha espaço. Para finalizar com os dois pontos. Lei. Vem os certezas. Puxa o time do Vasco para o ataque. Tem screen. Certezas. Vai lá dentro. Bloqueado. Felipe BT. É o nome dele. Gal, Gal. Soltou no Laux. Tenta a infiltração. Tenta ganhar espaço. Ele contra o Beltrão. Não tem sucesso. Foi lá em cima o Raul Neto. Raul Neto não. Otávio Neto. Otávio Neto fez a ligação. O bandejinha. Últimos dois minutos do primeiro quarto. Ainda ele. Tem que ser a duração de quarto baixa mesmo, né? Para os caras aguentarem a correria. Passe lá dentro. Breche. Under. Basket. Para dois. Tem a movimentação do Vasco. O passe alto. Chega o notável Neto. Ele está bem marcado. Está no cover, mas consegue arrumar o espaço para os dois pontos. É ele. Diego Laux. Contestado. Vai ter que passar a bola. Seis segundos. Foi para cima. E... De Felipe. Beterra para cima. Eu acho que era o Beltrão tentando fazer a cobertura. Vai para a linha de lance livre. E acerta o aro. Piguezada com o rebote. Puxa o Vasco. Puxa o gigante da colina. Tem movimentação inside. Lobby com o Casimiro. Um fire. O Vascudo nesse primeiro quarto. Oito e seis. São dois de diferença. Passe baixo. Tigrão. É o Misha. Passou no BT. Está embaixo do aro. Conquista mais dois. Ainda ele. Vai segurando a posse. Vem o Moedas aqui para fazer screen. Freitas. Step back. Não cai. Chicon. Pega o rebote. Mandou para o alto. Garante mais dois pontos para o Vasco. Que não erra, né? Velho Vamp. Segura a posse. Vem o screen do BT. Vai lá dentro. Contestado. O BT está de takeover. Olha o Tigrão. É o Misha. Ele vem para dentro. Ameaça o chute. Voltou. Liminha. Open. Diferença de um ponto. Segundo quarto. O Vasco vem para o ataque. É o Chicon. Ele está bem contestado. Chutou assim mesmo. O rebote é do velho Vamp. Já ligou. Tigrão. Na velocidade. Vem para dentro. Conquista os dois pontos e a falta. Vai para a linha de lance livre. O Tigrão. Laux nesse momento no banco. A Pouca também no banco. O Gal também está descansando. O rebote é do Cazé. Casemiro. Pelo meio da quadra. Marcado pelo Misha. Deixou no estágio. Ele tem marcação. Foi para três assim mesmo. Felipe BT monstruoso no garrafão, velho. Misha. Tenta arrumar espaço. Vai lá dentro. Força o contato. E entrega ofensivamente o ex-calvo, né? Ô, Misha. 15 e 10. Agora o Corinthians com 5 de vantagem. É o time Gal em vantagem, velho. E vem o Corinthians de novo. Passe lá dentro. Velho Vamp. Contestado. E... E grita, tá? E grita, velho. Dois pontos e a falta. Tem modificação no time do Corinthians. O A Pouca veio para a quadra, hein, velho. Otávio Neto. Está com a posse. Tem o screen. Ele utiliza. Ameaçou o chute. Exitou. Pensou melhor. Estagiário. Para três. Bang. 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 18 a 13. O Vasco volta a sonhar, hein, velho. O Vasco volta a sonhar. Tigrão. O A Pouca sobe para fazer screen. Ainda o Tigrão. Vem o estilo do Casemiro. A bola é do Vasco. Bola do Vasco. Fluiz Felipe Freitas. Exita. Passa embaixo. Otávio Neto. Open. Para dois pontos. E o Vasco vai chegando. Vai chegando. 18 a 15. São três pontos separando os dois times, velho. Três. Lauques. Livre. Com liberdade para fazer o que quis. Mas está atrás do placar. O Vasco precisa reagir. Otávio Neto. Para três. Splash. Está a torcida levantando as plaquinhas do Chiconha ali, hein. Tigrão. Para ir lá dentro. Dois pontos. Anguardo. Aproveitamento. Está bom do Corinthians. 67 a 67%. Já tem gente pronta para voltar. Casemiro bloqueado pelo Apoca. Ele vai de novo. Ainda com a aposta. Tem a movimentação lá em cima. Do lado esquerdo. Vem o Apoca. Aparece para fazer screen. Liminha. Para vir dentro. Para finalizar. O toque sutil dos dedos habilitosos. Do Little Lima. Está na frente por sete pontos nessa reta final do segundo quarto. Estagiário. Girando. Mandou o lobby. Com o Kazem. Incrível a jogada do Vasco que luta para reagir no jogo. Lima. Foi no Tigrão. Tem os screens. Vem dentro. É o Misha. Para a bandeja. Tem falta do Casemiro. É a primeira falta dele. Mas é a terceira falta já do Vasco. Nesse segundo quarto. Está aí o aproveitamento do Misha. 3 de 3. Ele que não está mais assim. Ele que não está mais calvo desse jeito. Beltrão. Passe no corner. Certezas. Foi lá dentro. Piguezada. Girando. Contra o Apoca. Hoje não de novo. Hoje o Apoca está fazendo um trabalho impressionante no garrafão. O BT forçou a jogada. Dois pontos. Certezas. A última bola antes do Ralf. Certezas. Bloqueado. Oh my God. Deu tempo? Vamos para a revisão na central. Tinha 4 décimos. 3 décimos. Parece que deu tempo. Parece que deu tempo. Teremos aí um acréscimo de 2 pontos para o time do Vasco. Os árbitros ainda analisando. Mas a bola já tinha claramente saído das mãos do Chicon. É quase que uma ressurreição do Vasco. O árbitro confirma. A jogada valeu. Valeu. Não adianta ficar pistola não. Vamos para o intervalo. com uma vantagem de 7 pontos para o Corinthians. Mas tem jogo. Mas tem jogo. Passe lá dentro a Pocah para finalizar a jogada. Mais dois para o Corinthians. Vai passando sufoco o time do Vasco. Vem o Beltrão. Passe lá dentro. Casimiro para a terrata. Feroz. Que levanta a torcida. Levanta a torcida. Gal, Gal. Puxa o Corinthians. Deixou no Brecht. Confia nele. Passa interceptado pelo Chicon. Casimiro. Fast break do Vasco. Vai lá dentro. Esconde a bola. Faz a bandeja. Ele é incrível. Ele é incrível. 31 a 26. A torcida pede defesa. BT. No post. Lobby. Com a Pocah uniu. Beltrão. A diferença entre os dois times é de 7 pontos. Beltrão. Otávio Neto. Tem screen. Ele ameaçou o tiro na média distância. Passou no Kazé. Tem falta. Lembrando que a altura dos jogadores está oficial. A altura do aro também é oficial. Vai para a linha de lance livre. Converte o primeiro. A altura oficial dos jogadores. Isso aí pode beneficiar alguém. Prejudicar alguém. Mas tentamos ser fidedignos. O máximo possível. Olha o Gal. Passou lá dentro. Felipe. BT destruindo. No garrafão. Já tem 10 pontos. Beltrão. Usa o screen do Kazé. Passa embaixo. Chicoin. Bloqueado pelo velho Vamp. Tentou de novo. Ah. Poderótico. 35 a 31. Sai o velho Vamp. Recebe. Tem screen. Ainda ele. Recua. Marcado pelo Chicoin. Vai lá dentro. Com contato. Bloqueado pelo Kazé. Que pega o take. Certezas. É fast break do Vasco. Vai lá dentro. Dois pontos. E a falta. E grita. E grita. E grita. Pedro. Movimenta. Chega no Luiz Felipe Freitas. Vai de muito longe. Para 3. Acaba não caindo. Tudo nas mãos do Brecht. Que passa para o Laux. Que acerta de 3 pontos. E bate palma. E vibra. Certezas. Usa o screen. Ele baila. Ele dança. Tira. O velho Vamp para o movimento. Mas não foi sensual o suficiente para seduzir o velho Vamp. Gal. 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 Para o Laux. Bloqueado de cima para baixo. Tomou uma raquetada. São 6 agora. Certezas. Girando. Para definir. Na bandeja. Não cai. BT com rebote. O Corinthians volta a ter um bom momento defensivo. Laux. Passou. BT. Entrega para o Brecht. Acalma o jogo. 7 segundos. Gal. No Brecht. Arremessou. Contestado pelo Cazil. Não cai. Vamos para o último quarto. Com 6 pontos. Separando os dois times. 40 a 34. Momento decisivo. Agora é o clutch time. Misha. Passou no Laux. Arremessou de média distância. Não cai. A boca. Sobe para fazer screen. De um lado e de outro. Tinha opções. Prefere ir lá dentro. Luiz Felipe Freitas. Para dois pontos. Mas ele está um de 5. 42 a 36. Gira o passe. No Laux. Para ir lá dentro. É o clutch time. Certezas. Armando o jogo para o time do Vasco agora nesse momento. Casimiro descansando. Vai ter que definir. Tentou o estil ali. O Misha. Não conseguiu. Airball. Acabou o tempo de posse. O Corinthians lidera por 8. Tem uma missão espinhosa pela frente agora. Cara, o BT está bem suave. O BT e o Limi aqui naquele frame. Piguezada vem para a quadra. Olha o Laux. Passou lá dentro. Tigrão. Dois pontos dele. Tem screen. Passe baixo. Chicon. Ameaça. Segura ainda ele. Contestado. O juiz pegou falta. Abre os braços. Reclama. O Chicon só se mexe. Dá de ombros, né? O Apuka não gostou, velho. Não gostou da marcação do juiz. Mas o lance livre vai ser cobrado. Piguezada está em quadra. O Piguezada meio sumido na partida, hein, velho. Esperamos um pouco mais dele, velho. Chicon na linha de lance livre. Converte os dois. A diferença cai para 8 pontos. Era 10. Era 10. Vem o velho Vamp. Desfila. Vai para o lado direito. Passa no Laux. Ele encara o Beltrão. Deixou no velho Vamp. 2 minutos e 20 para o final. Velho Vamp no tiro de média distância. BT na... Não, é o Apuka. Brigou, brigou. Ganhou. Na força. Ó, tem o GG. Mesmo certeza. Se tem a jogadinha para 3. O Beltrão não chutou para 3 de cara. Preferiu segurar um pouco. Agora sim. Vai lá dentro. Para definir na bandeja. Falta do velho Vamp. Que se acusa, né? Levantou a mão e falou. Fui eu mesmo. Fui eu aqui. Cara, ficou meio gasto, né? O velho Vamp, mano. O cara dele ficou meio gasta. Converte o primeiro. 48 a 39. 48 a 40. 8 pontos. 8 pontos separando os dois times. Vem ele. Laux. O experiente. O tradutor. O bilingue. Mandou o lobby. Com a porca. Hello, neném. São 10 de diferença. 10. Tem screen. Certezas. Girou. Do outro lado. Otávio Neto. Otávio Neto. E está aí o destaque para o banco do Corinthians. Que fez 13 pontos na partida, hein, velho. Velho Vamp. A poca. Laux. Recua. Tem screen. Laux. Para 3. Não cai. É o sprint. É o sprint. Certezas. Ele dribla. Ele finta. Procura um espaço. Vem para ajudar no screen o Beltrão. Certezas. Chicon. Precisa definir a jogada. Foi no fade. Direto. Timeout para o Corinthians. Porque o Vasco está chegando. Casimiro de volta em quadra, hein. E é ele que vai repor a bola. Certezas. Ainda ele. Passou. Casio. Para 2. Contestado. Pega o rebote. Briga. Toma o toco. Chicon. Não cai. Nada. O BT e o Apoca gigantes agora no garrafão. Gal. Gal. Girando. Para 2 pontos. O spin. Abre 10. 54 a 44. São 10 pontos de vantagem. Passe no Chicon. Está de take. Mandou fade away. Colby. Aqui acabou. Senhoras e senhores. Eu vos agradeço por comparecerem. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Você aí, ó. Ah, Felipe. Mas eu já sigo. Mas você pode se inscrever também, né. Final de jogo. 46 pontos para o Vasco. 54 para o Corinthians. Clima amistoso. Clima alegre. Clima feliz. Acaba o jogo entre Corinthians e Vasco. Espero que você tenha se divertido aí, ó. O Vasco está tendo uma pré-conferência. Pós-conferência, né. E o Apoca dá risada. O Apoca dá risada. Eu vou ficando por aqui, hein, velho. Olha aí os momentos. Highlights. Dessa vitória do Corinthians. Nesse primeiro jogo entre o time Gal contra o time Cazil. Casimiro. 14 pontos. 13 do Chicon. 9 do Otávio Neto. 3 do Certezas. 3 do Estagiário. 2 do Beltrão. 2 do Leis Felipe Freitas. O Pigsada ficou zerado. Tentou só um chute. Do outro lado, Apoca. 12 pontos. Laux 10. BT 10. Tigrão. Rau. Liminha 5. Velho Vamp 3. Gal Leis 2 pontos. Breche 2 pontos também. Fechamos, né.